Olá, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo e hoje o vídeo é sobre inspirações de looks para gramado. Por que gramado? Porque mês que vem eu tô indo pra lá e aí eu já tô pensando em algumas inspirações de looks, né, pra usar lá. Então, vamos lá? Bom, o primeiro look que eu escolhi foi esse aqui, com esse casacão, com a meia calça e com a bota até o joelho. Eu achei que ficou muito fofo, né, e embaixo eu coloquei um shorts jeans, porque aí se você quiser você pode usar com a blusa pra dentro aqui, né, o casaquinho pra dentro e tal, e aí ficaria assim. Ou também você pode usar como um blusão, como se fosse um vestido, né, na verdade, que também fica bem legal. Eu gostei bastante desse look, eu achei que fica bem menininha, né? Gostei bastante, ó. Aí a bota... Esse look aqui, eu tô pensando em usar ele à noite, mas, como eu falei, né, você pode usar assim também por dentro, e dá super pra usar de dia, eu acho, também. Mas eu tô pensando em usar pra fora, assim como se fosse um blusão, um vestido mesmo. Gostei bastante, ficou super fofo, né? Mais um look, e esse aqui é um look que tá super em alta agora, né? Que é essa sobreposição aqui com essa cabisetona, e que ou com um colete ou com uma blusa cropped por cima, que eu também acho que fica super legal, super estiloso. Aí eu escolhi pra usar com shorts jeans, com a meia calça e com tênis, né? Pra usar de dia, né? Eu acho que pra fazer os passeios, assim, super dá. E ficou muito legal, né? Também dá pra você usar com... ou assim, né? Desse jeito que eu tava usando com a blusa pra dentro. Ou também pode usar assim, que também eu vi que tem muitas pessoas usando. É... como se fosse um camisetão mesmo. E aí, os shorts por baixo, né? Só pra... Por precaução, né? Que não dá pra usar sem. Ah, eu achei que ficou super legal também. Tá muito bonito, né? Gostei bastante. Ah, outra coisa, eu só não... Eu não vou falar, assim, os valores e da onde eu comprei. Porque eu já fiz um vídeo de comprinhas recentemente, então eu já falei onde eu comprei essas roupas que eu vou usar, né? E aí, se você quiser, só dá uma olhadinha aí que tá aí nos vídeos, tá bom? Esse look aqui é uma variação do anterior, né? Reutilizando a camisetona, porque como é uma viagem, tem que caber tudo na mala. Então, a gente tem que ser esperta e economizar e saber fazer vários looks, né? Pra economizar espaço na mala. Então, com a camisetona... Aí, essa aqui é uma outra... um outro croppedzinho, né? Que eu comprei também. É... xadrezinho que eu achei que ficou muito fofo. E aí, eu tô usando com uma calça de couro, né? Couro fake. E com a bota também. Com essa botinha aqui que eu já tenho faz muito tempo. E eu achei também que ficou super, super legal. Super estiloso. Tá muito legal, né? Essa moda, dessa sobreposição com essas camisetas mais sociais, né? Achei que ficou super fofo. Eu achei até que ficou romântico esse look aqui. Por mais que ele é pesadão por causa da bota, né? Da calça de couro. Eu achei ele meio romântico. Gostei bastante também, com certeza. Eu vou usar lá e vou repetir ainda. Agora, esse look aqui é um look mais quentinho e confortável. Que eu coloquei, né? Um moletom por baixo. E aí, por cima, eu coloquei esse sobretudo aqui que eu comprei da Zara. E a minha calça de couro. E a botinha. Então, esse é um look mais quentinho e confortável. Só que, ao mesmo tempo que você tá arrumadinha, você também tá despojada, né? Então, eu acho que a calça, essa calça de couro dá esse chan aqui nesse look, né? Ela faz com que pareça ser mais arrumadinho. Mas, ao mesmo tempo, você tá despojado. Então, esse aqui eu também gostei bastante. E é um que eu tô muito ansiosa pra usar. Que eu acho que vai ficar super, super legal. Então, esse aqui é uma versão parecida com a anterior. Só que agora é um look totalmente despojado, né? Que eu troquei a calça de couro pela calça jeans e troquei a bota pelo tênis. E já dá uma outra cara, né? No look. Já dá um outro visual mesmo. Um visual mais despojado e confortável e quentinho, né? Que é o que importa. Porque gramado é muito frio e a gente precisa estar aquecido para isso, certo? Agora, esse aqui, né? Um look tradicional. Todo preto. Eu coloquei esse macacãozinho que é da Amaro. E esse blazerzinho aqui que eu tenho faz tempo, eu nem sei de onde que é. Com a meia calça e a bota. E fica super legal. Bem, bem românticozinho, né? Pra usar à noite, de dia. Eu acho que esse é um look mais versátil aí que... Tanto pra dia, tanto pra noite que ele vai cair super bem, né? E além, nossa, fica muito legal. Agora, aproveitando completamente o look anterior. Por baixo, eu tô com aquele macacãozinho, né? Que eu mostrei agora. Ó, a meia calça, botinha. E por cima, eu só coloquei um moletom. E acrescentei uma bolsa. Então, assim, já fica um outro look. Como eu falei, é uma viagem. Então, a gente precisa economizar espaço na mala. Então, quanto mais a gente for inteligente, souber brincar com as peças, mais espaço sobra. Então, esse daqui também... Eu achei que ficou super legal e deu uma cor, né? Porque no inverno, a gente costuma usar preto, caramelo, branco, né? Cores mais básicas. Então, colocando um moletom com uma corzinha, já dá outra cara. Dá uma cara até mais alegre pro look, né? Esse aqui também eu gostei bastante. Ficou super fofinho. Outro look, aproveitando o macacãozinho, né? Eu troquei, coloquei agora um tênis, uma jaqueta jeans e um cachecol. E já ficou outro look despojado também, pra usar de dia, né? Nos passeios. Também ficou super legal, né? Como que a gente consegue usar uma peça pra vários estilos, né? E muda completamente. Então, mais um lookzinho aí. Por último, um look com vestido de bolinhas, meia calça, tênis e jaqueta de couro, né? Bem cara de inverno mesmo. E é aquele look despojado também, mas também um pouco romântico, né? Por causa do vestido de bolinha que dá essa cara. Então, outro look aqui, pra gente poder arrasar no inverno. Então, como vocês viram, com poucas peças a gente consegue fazer vários looks de vários estilos. A gente consegue brincar bastante. Espero que vocês tenham gostado dos looks, se inspirado. E é isso. Beijos, até o próximo. Tchau. Tchau.